Ah, esse Slayer é muito desgraçado, mano, ele é muito bom, velho. Mano, por favor, matem o Slayer 400 vezes. Meu Deus, eu dei muito dano em dois caras e ninguém matou, mano, aí é foda. Fei dano de blindagem. Esse Slayer é muito brabo, velho. Por favor, matem ele 50 vezes, mano. Não faz ele se arrepender de ser bom, mano. Vocês estão vendo? Eu juro que o outro dano deu o melhor, mano. A gente ficou 40 barra 5. 50 barra 12. E agora a gente está ficando negativados porque os caras são muito bons. E aí a gente está jogando dois seguidos com os caras muito nervosos, irmão. Assim, eu não estaria reclamando se os caras não fossem muito bons, velho. Dois caras pegados no clima na mesma partida, velho. Então, galera, estava eu em pulos jogando umas partidas aí na madrugada no Open Lobby. E acabou que a gente encontrou o Nathan, mano. Eu não conheci ele ainda, mas como ele deu um gank na minha live, fui pesquisar mais sobre ele depois, né. E eu descobri que ele é bem famoso aqui, principalmente na comunidade BR de zombies. E o cara é super gente fina, mano. O cara realmente faz um entretenimento muito bom. Então eu recomendo que você siga ele lá, porque realmente vale a pena, velho. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Se você não conhece, vai lá, mano. O cara é foda, velho. É, infelizmente aconteceu um bug aí. E eu não consegui gravar a minha tela. Então eu gravei pelo cinema mesmo. Mas eu vou editar o vídeo certinho aqui. Pra o vídeo ficar 100%, né. Na medida do possível. Então, fiquem com o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Valeu. Ok, eu tô sentindo que a gente vai ser amassado nessa por alguma ativa, mano. Tô sentindo. Dá cara, mano. Dá cara, mano. Dá cara, mano. Dá cara, mano. Tá comendo, mano. Tá em choque, mano. Tá em choque. Tá em choque, porra. Tá em choque. Ok. Se levei, ok. Eu tô horrível nessa. 1 barra 5 já. Ótimo. Não perigo. Meu Deus do céu. Ok, mano. Agora se o base match main começou a comer um assombrado. Ou não. Calma. Mesmo. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Time desses caras é muito bom, meu amigo. Tudo bem. Posso andar? Tudo mais bom? Meu Deus. Ah, só tirar a mira, mano. Tem que mirar mais na cabeça, velho. Caralho, mano. Caralho com os caras é muito bom agora. Mas também, né. A gente jogou bem até agora. Vai ser. Tá em choque. Ah, claro. Tá em choque. Tá. Tá em choque. Tá em choque. Cê é louco, Fih? Cês tão vendo, mano? Tão vendo que seus... Seus olhos, os caras amassando Não tem o que eu fazer, mano Ele me ouviu, ele me ouviu Com certeza, é tryhard pra caralho Ah, matei do mesmo jeito, papai Mick Jagger do caralho Nossa, mano Mas a marcadora tá quebrada? Ah, é o de que no Warzone, né? Você quer dizer? Ou você tá falando, tipo, no jogo mesmo? O jogo não tá tão ruim, na minha opinião Ah, tinha outra ali, mano Aí não dá Não dá pra ver Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima Ah, tava de wire machine Puta, desgraçado, mano Ah, tá em cima, tá em cima Senta, meu irmão Fazendo a maratona de Cobra Kai na temporada 9 E aí, que misera Cobra Kai é muito bravo, terminei as três temporadas Mano, esses caras que jogaram com a gente agora são muito bons, mano Oi, da mão Da mão, da mão, da mão, da mão, mano Como você tá, velho Toma, mocaeira Você viu, mano Caralho, será que isso foi o skill base? Mas vai ser live, né Porque é o último dia, eu acho que vai terminar 19, então Tentar jogar com a stunner Espero que não seja time muito bom de novo Se bem que é os caras da outra partida Bom, rapaziada Trar hard total, mano É o time desses malucos, mano Ai, ai, ai Ah, tem cara aqui do contelado, mano É que é foda, porque assim Tem que tá todo mundo mandando bem Pra gente conseguir mandar bem com esses caras, velho Porque eles são Matei um Matei o fodão Que eu acho que é o fodão Porque ele tem que twitch no nome Deu o fodão Tô carregando, sim Socorro Puta merda, deixa eu ir embora Nossa, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora Mil vezes Bom, dei dano Se alguém finalizar, eu ganho pelo menos a kill Ninguém finalizou, ok Ah, esse Slayer é muito desgraçado, mano Ele é muito bom, velho Mano, por favor, mate um Slayer 400 Meu Deus, eu dei muito dano em dois caras Ninguém matou, mano Aí é foda Dei dano De blindagem Slayer é muito brabo, velho Por favor, matem ele 50 vezes, mano Não faz ele se arrepender de ser bom, mano Ah, nem fudendo Ah, Slayer, mas tu tá camperando, né, mano Caralho, sai dessa casa, fi Ah, olha isso Ah, onde? Ah, para, velho Já tô invadindo esse spawn Ah, olha isso Não dá, não dá Esses caras são muito, muito, muito bons Muito bom Bora, vambora A gente vai perdendo as kill E a gente ganha na partida Se bem que eles são bons Até nisso, mano É um absurdo, velho Vocês estão vendo? Eu juro que eu estou dando meu melhor, mano A gente ficou 40 barra 5 50 barra 12 E agora a gente está ficando negativado Porque os caras são muito bons Bom, os caras do nosso time já estão quitando já E é foda, né, mano? Depois eles vão pegar a Versace Aí vão pegar o helicóptero Aí fodeu, aí acabou o jogo Vocês estão vendo na prática Quem está na live já tem um tempo Estão vendo o que aconteceu A gente jogou um monte de lobby Que os caras do nosso nível A gente só estava jogando bem mesmo E aí a gente está jogando dois seguidos Com os caras muito nervosos, irmão Assim Eu não estaria reclamando Se os caras não fossem muito bons, velho Ih, falta o kitou, mano Kitou, velho E agora, mano? Como é que a gente vai ganhar, velho? Estamos com a menos, mano É Nossa, mano É que os caras não são bons, mano Eles são muito bons Ah, desculpa A gente está chorando muito, velho Eu estou chorando pra caralho Mas Mas é que está bem paia mesmo Aquelas Meu amigo É, mano Não está fácil, não É, são tudo de console, mano Não é nem PC São bons São muito bons Trocando de lado Fiz, hein, mano O Slayer é pro player Top 2 BR Ah, é? Caralho, pai Então chama a nós de Top player, mano Que eu estou matando ele De vez em quando aí, velho Mas é sério, Caíra Eu não conheço ele, mano Fiquei curioso mesmo Não sei se ele está me trollando, velho Pô, essas Pô, ele está dando pra jogar Ok, mano Não estou tão ruim, não Não estou bom, né Mas Você escada nesse nível, mano Isso é louco, fi Eu não acho descampar Nem nada, não Eles são só um bom mesmo É por isso que a gente está passando mal Na minha opinião Pô, e eles não estão nem de helicóptero, mano Não vou nem reclamar Não vou nem reclamar Podia ser muito pior Podia ser mil Quatrocentas mil vezes pior E dá pra gente ganhar ainda, mano Pior que dá, enfim É que às vezes eles estão deixando a gente dominar Pra durar mais a partida, né Não sei Ah, se eu tivesse tirado Eu tinha matado ele Nuclear, peguei, peguei Peguei também, peguei Acho que ele quebrou a minha Matei o Slayer Slayer, agora eu sou top 2 BR Seu cocô Dois deles pegaram nuclear Não, para Ah não, eu vou matar esses empulos, mano Não, não Se eu tivesse visto isso antes Eu tinha impedido, mano Dois pegaram nuclear Pera Caralho, mano Que coisa maluca Não Esse é o skill base Mano, a gente caiu com o cara normal até agora Agora a gente está caindo com o maluco pegar Dois caras pegaram nuclear Na minha partida, velho Meu Deus Desculpa, mano Vocês têm noção? Esse cara que pegou nuclear Eu nem vi ele a partida inteira Impulsos Ele está camperando, né, mano Lá no fundo Só pode, só pode Eu não vi ele a partida inteira Que arma que ele está usando? Eu não vi ele, mano Isso é duro Ah, Slayer Estava olhando coisa, mano Desculpa, velho Isso não foi justo Desculpa, velho O que ele está com o maluco? Sim O que ele está com o maluco? O modo maluco O motivo é que ele está PROPER blue Com o maluco Disculpa. Mano, ele tá 1 ainda Cadê o cara? Quero muito achar esse cara, velho Vamos matar ele, mano Rapaz, foca nesse cara, mano Mentira, o cara pegou nuclear Dois caras pegaram nuclear Como você sabe que ele pegou nuclear? Apareceu no vídeo? Agora ele tá roxando, mano Ai, morreu de novo Meu Deus, meu Deus Morre aí, chartos Eu só mato os mesmos caras, mano Porque eu nunca consegui matar os pro player, velho Só um slayer que eu mato De vez em quando O cara mandou pedido de amizade, velho Esse kamikaze Os caras lá a gente voa, pelo jeito Tem um deles aqui na live Eu nunca fui tão surrado no COD Que nem nessas duas partidas Que isso, eu tô jogando desde o B1 Ok, gente Essas duas partidas foram Hiper traumatizantes Eles falaram na live do Slayer Falaram o que, Caeira Meu Deus, mano Meu Deus, velho Os caras são muito bons, mano Vocês tinham agora Que sair desse jogo E nunca mais voltar, mano Desgraçado, velho Ai, mano O Slayer quase pegou de novo Perdeu com 23 Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Skillbase de matchmaking Todo mundo que mandou os beatzinhos Caíram o Mird E Damon que colou aí Deu resub Todo mundo que deu resub, aliás Não só o Damon E todo mundo que colou também Ih, é isso, mano Dá gank no Slayer Eu dou gank no cara Que é maçã lá, gente Será, mano? Deixa eu ver Ele tá em live agora? Como que é o tweet dele? Eu quero ver o rosto desse Filha da puta, mano O cara é muito bom, velho Qual que é o canal dele? Slayer 1 Ele tem câmera? Eu vou dar gank nele, mano Caralho, esse cara é muito Filha da puta Ele é muito bom, mano Vai, vou dar, vou dar Vamos lá Vamos lá mandar um FMA raid Fala que é do É do cara que ele amassou, mano É isso Muito obrigado, rapaziada Uma boa madrugada Uma boa noite Um bom tudo aí pra vocês, mano Seja lá o que for agora Porque eu acho que já tá de manhã Na verdade Um abração Valeu, falou Até mais Vai ter live amanhã E aí Tchau 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 Obrigado.